Olá pessoal, olha aqui, eu sou a Vani Gilson, estou aqui com o Dudu por cena, é um prazer recebê-lo aqui no Talk Nejo, você que não conhece esse projeto, o que que tem a dizer? Na verdade eu vim aqui porque eu achei interessante o nome, né, Talk Nejo, aí eu pensei assim, o que será que é isso, né? Aí eu vim descobrir o que que é. Gente, o Dudu veio aqui hoje através da Dream, a gente tá brincando porque vocês sabem que o Dudu é aqui nosso, a Dream, a Abramos e a UnirPM, você falou ali muito bem sua fala colocada no painel, eu queria que você falasse um pouco aqui pro público que a gente tá abordando esse assunto aqui sobre a mídia digital e sobre o comportamento, né, o usuário e sobre como fazer sucesso, você poderia falar um pouquinho aqui pro pessoal do Talk Nejo sobre isso? Porque eu acho que ninguém nunca te viu te falando sobre isso no Talk Nejo, né? É verdade, né? Bom, o que a gente falou, o que a gente falou na internet até que já, alguma coisa ou outra já, o que a gente abordou aqui hoje, que é um trem que a gente, é até bom pontuar que não viemos preparados pra isso, né? A gente veio meio que quebrar um galho, mas querendo ou não, quando o assunto é marketing, a gente que trabalha com a internet vive disso, a gente surgiu por conta de um certo marketing, mesmo que a gente talvez tenha feito inconscientemente algumas coisas. Então eu abordei alguns temas ali, como por exemplo, o capricho nas postagens das redes sociais, os colegas falaram sobre frequência, constância, a gente não pode parar de estar postando, de acreditando naquilo que a gente quer mostrar pra galera a nossa ideia e não ficar se prendendo a ah, você tem curtida, você tem comentários, você tem não sei o quê, a gente tem que postar, trabalhar, fazer acontecer, ter esse capricho, como eu disse também, saber onde quer chegar, né? Tem até uma parábola legal da Alice do Países Maravilhas, né? Quando ela chega e pergunta pro gato, ela fala, tem dois caminhos, ela fala, pra onde eu vou? Aí ele fala assim, pra onde você quer chegar? Se você não sabe? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, entendeu? Então é bom ter esse direcionamento. Então foi mais uma, em resumo, foi esse papo hoje que a gente teve aqui, que não foi nada ensaiado, nada planejado, e eu acho que a gente pôde se conectar com as pessoas que vieram aprender um pouco aqui hoje, a gente pôde compartilhar um pouco de conhecimento com essa galera que veio buscar isso. E a gente, trabalhando aos poucos, pegou isso no decorrer desse caminho e hoje compartilha aí de graça pra essa galera. É isso, pessoal. Então, até a próxima com o Dudu. Recadinho pro povo. Recadinho? É. Se inscreve no Talk Nejo, continua assistindo aqui, acompanha nós, tá bom? E sempre, enquanto existir Talk Nejo, também vai existir Dudu por sempre. Isso! Isso!